Moça O meu caminho é Estrada e cantar Isso não quer dizer Que no meu peito não tem mais o seu lugar Moça, é só mais um minuto, preciso terminar O que no passado começamos, hoje eu quero ajustar Eu sei que vai dizer Que nem se lembra mais Mas o que é meu e seu Nada e ninguém pode apagar Sombras, verdades e um destino Eu era um menino Você era a mais linda de se olhar Hoje eu vejo que o sentido Era seguir sozinho Pra que ali na frente Eu pudesse te encontrar Eu era um menino Eu só quero um tempo Para poder falar Moça, eu só quero um tempo Para poder Falar Eu era um menino Eu era um menino